Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu, que vos fala! E hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no jogo Overwatch. Foi congelado, malandrão! Foi pro saco, hippie! Estou aqui hoje num combate até a morte 4x4, que é uma espécie de team that match. 4 de um lado, 4 do outro. Qual que é o esquema aqui? O esquema é matar e não morrer. Ah, saiu, fantasminha, né, malandrão? Foi embora? Morreu, agora morreu. Então o esquema aqui é matar e não morrer. Aí você vai falar, ah, não brinque, é sempre esse esquema em Overwatch. Não, não é sempre esse esquema não. Muitas vezes você tem que transportar uma carga, você tem um objetivo lá pra você alcançar. E muitas vezes eu morro, por exemplo, pra salvar a partida. Muitas vezes eu me sacrifico pra salvar a partida. Quantas vezes eu já não fiz isso? Mas o esquema aqui é diferente. Ganha quem mata mais e morre menos. Basicamente é isso. Então olha só lá em cima no placar, estamos ganhando 8, 7. Caraca, 7 porque alguém se suicidou, é isso? É. Acho que quando alguém se suicida, não ganha ponto adversário. Você perde ponto. Olha só, viveria aprendendo. Eu ainda não tinha mostrado esse modo de jogo pra vocês. E a segunda vez foi pro saco. Difícil matar esse grandão com a May, hein? Difícil matar. Então estamos com 9, os adversários com 4. Olha só que legal que ficou a cor dessa arma da May. Eu tô aqui com uma coloração nova que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Que é o traje Kaki. Caramba, 2 contra 1. 3 contra 1. Todo mundo aqui contra mim. Ai meu Deus, apareceu todo mundo. Nossa, tô lascado. Subi ali o gelo, me protegi um pouquinho. Deu pra me segurar. Olha só quem tá aqui. Reinhardt. Reinhardt é poderoso. Congelei ele. Pior que você congela ele, você não tira quase nada de vida. Ai, fui atordoado. Que droga. McGree é chato pra caramba também. Ele te atordou a sorte que ele não acertou. Ai, agora acertou, hein? Eu ia falar sorte que ele não acertou os tiros quando ele atordoou. 9 a 9, gente. Empatou. Olha só, ele deu todos os tiros na hora que eu tinha entrado no iceberg. Mas aí eu saí, tava meio mundo ali mirando pra mim. Ficou complicado. Equilibrado, hein? 10 a 10. Tem um tempo ali. Vocês estão vendo o tempo ali em cima. Esquito lutem. Com o tempo, 7 minutos e 43. Então, até acabar o tempo aí, a gente vai jogando. Não sei se tem um... Acho que tem um máximo, né? Porque conforme a gente vai pontuando, repare que é como se um fluido estivesse subindo ali. Então, tem um máximo aí de mortes. Ou acabando o tempo, ou chegando no máximo de mortes aí. Quem chegar no máximo ou quem tiver mais morte quando acabar o tempo, vence. Vamos ver se a gente consegue vencer. A gente tá perdendo agora, gente. Vamos agilizar a bagaça aí, que a gente tá perdendo. Ai, que raiva que eu tenho nesse McGree. Deixa eu congelar ele. Tá congeladinho, mas acabou a munição na hora. Mas não tem problema, eu congelo de novo. Que raiva, porque geralmente eu congelo. E aí eu dou aquele outro tiro mais potente, né? Porque o cara não pode se mexer. E olha aqui o reservatório de fluido refrigerante aí. Fluido cryonigênico, acho que teria o termo mais correto. O reservatório dela é até bem grande. Dá pra gente atirar bastante. Ah, esse Reinhardt é chato, mas ele foi pro saco. 13x13, o número do azar. Esse é um número desgraçado, principalmente quando ele cai na urna. Aí você sabe que vai tudo pro saco, né? Sabe que o país vai ser destruído. Estamos no número do azar. Caramba, estamos perdendo feio, hein? 13x15, vai. Agora tá feio. Ah, alguém se suicidou. Alguém se auto-suicidou a si mesmo. 14x15. Que beleza. Lembrando pra você que não tem seu videogame, dá uma olhada na Evertua. Nesse endereço aí, www.evertua.com.br. Loja super confiável. Eles entregam no Brasil inteiro. Vale a pena conhecer a loja, viu? Você vai adquirir lá, vai chegar tudo certinho na sua casa. Videogame, jogo, o que você quiser. 5 abates em série do jogador. Eu tô matando muito bem. Tô ajudando pra caramba, hein? Um terço dos pontos do time. Eu que fiz. Tá equilibrado, né? Um terço... Não, um terço dos pontos do time eu fiz só nesse momento. Então fiz bem mais. Eu tô mandando muito bem aqui. 6 abates em série, né? Em série. Fora o que eu tinha abatido antes, sei lá. Devo ter matado uns 10, então. Ninguém tá matando ninguém aqui. Só eu que tô matando pelo jeito. Claro. Que quando você mata e alguém ajudou, conta pros dois, né? Acaba que a morte acaba contando pros dois. Por isso que vai contar mais morte do que o total de ponto que a gente tem ali. Tô brincando, né? Mas até que eu tava matando bem. Quero ver você... Olha que desgraçado. Eu fiz a parede atrás dele porque ele fica recuando. Ele fica recuando porque ele tem um tiro de grande potência, de grande distância. Então ele fica recuando. Por isso que eu botei a parede atrás dele. Pra ele tentar ir pra trás. Dá um desespero no jogador, né? Ele tenta ir pra trás e não consegue. Ah, é difícil nesse modo você achar um lugar, um momento adequado pra você usar sua habilidade suprema, não é? É bem dificinho. 21x21, bem equilibrado. Sua equipe tomou a liderança. 5 abates em série de novo e faltam 5 pra gente matar, chegando em 30. Então, mortes a gente vence. Já aproveita, deixa seu like no vídeo. Você que gosta dos vídeos de multiplayer aqui no canal, deixa seu like, clica no gostei, clica no joinha. Não se esqueça e inscreva-se no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo ou Engeliel ou Leonardo, me chame da maneira que você quiser. E ativa o sininho, hein? Deixa o sininho ativado aí pra você ficar por dentro das novidades aqui no YouTube, senão você vai ficar por fora de muita coisa legal. Então não esqueça de ativar o sininho. O cara trocou, né? De personagem, já faz um tempinho, claro. Mas o Winston não começou no jogo. O cara trocou, viu que o bicho tava pegando e ele trocou de personagem. Eu posso trocar também, os demais podem trocar também no momento que quiser. No momento que quiser não, né? Quando morrer. Morre. E aí você, por exemplo, agora, se eu quiser eu posso trocar de personagem. Posso pegar outro personagem que eu quiser. Eita, nós. Acho que não vai dar tempo nem de eu voltar pra partida aí, porque o pessoal tá indo até bem. Olha lá, 29 já era. Jogada da partida. Você está na minha vida. Partida super equilibrada, 30x29. Olha só, 10 inimigos congelados. Que legal, mandei bem pra caramba. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, deixa seu comentário, que hoje eu vou ficando por aqui. Desejando sempre um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! E aí E aí